Desde 1826, onde tiraram a primeira foto, até os dias de hoje, muita coisa bizarra e estranha foi imortalizada em imagens. Sendo que muitas delas nem sequer conhecemos, até agora. Conheça hoje as 7 imagens históricas que você tem que ver. Roda a vinheta! E aí, pessoal, eu sou o Ana Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Marquex. E, velho, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é de graça, e também deixar o seu like. Porque, mano, o tanto de imagem que eu vi pra fazer esse vídeo não é brincadeira, não. Então é isso! Bora pro vídeo! Quando a coisa tá feia, é comum a gente vender algumas coisas, como, por exemplo, o carro. Mas vender sua cria, aí é novidade. Essa foto tirada em 1940 chocou o mundo, pois aparece quatro garotos sentados. E, do lado, podemos ver uma placa que está escrito Vende-se estas crianças. Para completar, a mãe envergonhada cobre o seu rosto. E, sim, elas foram vendidas por alguns dólares e Deus sabe o que aconteceu depois. Vale lembrar que esse período foi conhecido como a Grande Depressão, onde milhões de americanos perderam o emprego e passaram fome. E essa seria justamente a explicação para a atitude dessa mãe. Se você não costuma tirar boas notas na escola, relaxa, vai. Sua vida ainda pode dar certo. Está vendo esse boletim onde vemos várias notas vermelhas? Talvez você pense que é de algum burro sem futuro, mas faz-me. Pertencia ao grande físico Albert Einstein. Sim, quando adolescente ele não era manjador das notas boas. Então, da próxima vez que sua mãe reclamar do seu boletim, mostra esse vídeo. Quem sabe ela pode estar falando com o próximo gênio da humanidade. O ser humano sempre usou os animais para o seu interesse. E, nesse caso, para uma forma de diversão, vamos dizer, bem hardcore. Está vendo essa imagem onde uma criancinha está em pé em cima de um crocodilo? Não é Photoshop. Isso era um parque onde a criançada ia se divertir. O parque chamado Alligator Farm deixava várias dessas feras soltas que carregavam a molecada estilo cavalinho e puxavam até carroça com pessoas em cima. Uma brincadeira arriscada, mas, pelo que parece, os pais só achavam graça. Esse local finalmente foi fechado anos após esse retrato, pois duas crianças sumiram misteriosamente, se é que você me entende. Veja essa imagem. Parece que passou um furacão por aí, certo? Na verdade, trata-se da grande inundação de melaço de Boston. Um acidente que ocorreu em 15 de janeiro de 1919. Se você não sabe o que é melaço, é uma etapa da fabricação do açúcar. Fica tipo um caramelo, tá ligado? Na ocasião, um enorme tanque se rompeu, espalhando o produto pela rua a uma velocidade de 56 km por hora, matando 21 pessoas e ferindo mais 150. Segundo testemunhas, criou-se uma onda de 3 metros desse líquido açucarado, uma forma bem doce de ir para o bela léu. O circo sempre gostou de capturar grandes criaturas e interagir com elas. Isso fazia sucesso e os donos enchiam um bolso. E um desses empresários era Jack Bonavita, que além de tudo também era domador. Um dos seus grandes feitos foi ficar preso em uma jaula com 21 leões. Sério! Essa foto que você tá vendo não é Photoshop, até porque nem existia isso nessa época. E desde então, nenhum outro maluco teve coragem de copiar tal feito. Jack faleceu em 21 de março de 1917, mas não foi um leão que tirou sua vida não, e sim um urso polar com o qual ele tentava renovar o seu show. É normal um inventor testar o seu produto, a menos que seja um colete à prova de bala, né? Porém, W.H. Murphy confiava tanto no seu invento que resolveu testá-lo nele mesmo, no dia 13 de setembro de 1923. Essa foto histórica mostra Murphy levando um tiro a curta distância. Os policiais que observavam a cena não acreditaram e resolveram eles mesmos mandar o pipoco nesse louco inventor. É ureca? As balas não atravessaram. Que cara maluco! O bom foi que ele ganhou uma boa grana patenteando sua inversão, e também deu sorte que os tiras eram bons de mira. À primeira vista, pode parecer que essa mulher estava transportando, sei lá, uma churrasqueira. Porém, a parada é mais sinistra. Nessa época, existiam vários ataques com gases tóxicos, e essa mulher não podia deixar o seu bebê sozinho em casa. Então, o que fez? Um carrinho à prova de veneno para protegê-lo? Não devia ser muito confortável, porém, esse era um mal necessário. E aí, ô maníacos, qual dessas imagens históricas você achou mais impressionante? Deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela, mano, tem os dois últimos vídeos lançados pelo Manac X que estão sensacionais, pode clicar e assistir que eu recomendo. E esse x1 aí também é só clicar e se inscrever se você não é inscrito, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.